O homem foi preso e encaminhado à cadeia pública do município. De acordo com a investigação, o profissional de saúde de 41 anos teria supostamente ministrado um medicamento tranquilizante a uma paciente para praticar abusos sexuais. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na residência e no centro de especialidades em que ele atuava. Foram apreendidos remédios, aparelhos celulares, computadores e outros objetos que vão auxiliar para o desfecho do caso. A investigação segue em sigilo para verificação da existência de eventuais outras vítimas.